Música Fala galera, todo mundo na paz do Senhor Galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês Para dar o resultado do exame de fese da Queen, da Roxy Estão elas aí Galera, igual eu levei elas no veterinário, para vocês estarem vendo lá e tudo E levei as fese delas para estar fazendo o exame lá Então, galera, eles deram o vermífico para elas Que é para tirar todos os vermes delas Mas é o seguinte, eu levei para elas, levei a fese delas para estar fazendo o exame delas E o que aconteceu? Deu um inverno O mesmo inverno que deu em uma, deu na outra Eu vou estar mostrando para vocês aqui O vermo que deu E vou estar mostrando para vocês os remédios Passaram para elas iguais Dois remédios Um em pó e o outro em pírolas Estão mostrando para vocês aqui direitinho É o seguinte, galera Para quem começou, para quem adquire um filhote Tem que estar sempre fazendo o vermífico por ação E é bom fazer os exames de sangue Exame de fese delas Porque são cachorros novos Novos, né, filhotão Para estar sabendo realmente o que é que tem E ver, checar direitinho para estar tudo ok Né, galera Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo Os remédios E o verme que deu Não sei falar o nome Que é um nome estranho Mas eu vou estar mostrando para vocês ali Uma foto que tem do vermezinho Que para ver eles tem que ser só com microscópio Só com microcópio Negócio assim que fala Eu não sei muito bem, não Então, eu vou estar fazendo um tratamento nelas Para curar elas, né, galera Porque a gente adquire o animal A gente tem que cuidar, né E daquela vez ficou 300 e poucos dólares Dessa vez ficou 239 dólares Só Quer dizer que não é barato ter um animal aqui nos Estados Unidos Beleza, galera Eu vou estar mostrando para vocês E vou estar mostrando para vocês como é que faz também Para colocar na comida para elas O pozinho Beleza Então, segue o vídeo Então, galera É isso aí, ó Esse aqui é para a Roxy Né Esse daqui é para a Queen Porque a Queen é menos pesada Então, o pó é menos Para a Roxy, o pó é mais Né Então, deram esse pozinho aqui Né Tá aqui O da Roxy E o da Queen Tá aqui o da Queen E aqui o da Roxy E aqui tá o medicamento de firma É duas firma Uma de manhã e uma tarde São duas, né E aqui Galera Tá o resultado Que é esse termo aqui Que dá Que deu nelas Mas não é nada demais É uma coisa que a gente Só tratar E tá Tá resolvido, né Então, galera A gente pega aqui, ó Da Roxy A gente pega aqui o Pozinho E derrama aqui na comida delas Aqui para vocês verem Coloca na comida Para ela E a mesma coisa A mesma coisa para a Queen Você está vendo aí Como a gente faz aqui Tá vendo Joga aqui Tá pronto E a pílula A gente também vai estar colocando Em uma nicada Para vocês estarem vendo E aqui, galera Tá o valor aí Que eu paguei Para Pela medicação Né, galera Então é isso aí, galera Só para vocês estarem vendo Aqui tá o pozinho Para comida Tá o outro aqui também E aqui tá A Queen Né E aqui tá a Roxy E a gente vai estar Fazendo o comportamento Zinho delas aí E elas vão melhorar, né E É bom Com esse tratamento aí Que ela vai Elas vão desenvolver melhor, né Tirando todo o verme Que ela pode ter Né Então, galera O que eu quis dizer é o seguinte O que eu quis falar para vocês Nesse vídeo é o seguinte Que não adianta só ver Mufigado Tem que estar fazendo Exame de sangue Exame de fezes Que vocês vão estar descobrindo Tudo que o seu animal tem Beleza, galera? Então é isso aí É Só para vocês estarem vendo aí Como que foi, né Fez o exame Deu resultado Então é isso aí, galera Tamo junto Que Deus proteja todo mundo E tenha uma boa noite Fui Tchau 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 Tchau